Prepare o bolso, reajustes de alguns medicamentos estão autorizados a partir do próximo domingo. Mistério, o adolescente morre em hospital de Ceilândia após injeção de buscopan. Ajuda, saiba como funciona o CVV que há 40 anos trabalha para salvar vidas. E ainda a Câmara aprova projeto que autoriza o divórcio automático para mulheres que sofrem agressão de companheiros. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. A gente começa o Banho de Cidade de hoje falando de uma dor de cabeça que não tem remédio. A partir de segunda-feira, os medicamentos podem ficar quase 4,5% mais caros. Confira agora na reportagem. Dona Tereza tem 80 anos e sofre de osteoporose, além de ter problemas no coração e na visão. Gasta em média R$ 550,00 por mês com medicamentos, mais de 50% do salário mínimo que recebe como aposentada. Ela está preocupada com a alta de até 4,46% que as farmácias devem repassar ao consumidor a partir de segunda-feira. Esse aqui é 250, esse outro 150, esse colígio 90 e esse da farmácia de manipulação é isso, 90. Se o aumento dos remédios que precisa tomar todos os dias chegar ao máximo permitido pela lei, Dona Tereza vai ter que fazer alguns cortes no orçamento doméstico e precisar ainda mais da ajuda dos filhos. O meu salário só não dá, né? Meus filhos sempre me ajudam a comprar, porque senão não dá para todo mês eu ficar com quantos? O reajuste previsto em lei para ocorrer todos os anos em 31 de março é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e no ano passado girou em torno de 2%. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do DF, todo aumento que atinge o setor varejista é ruim tanto para o consumidor quanto para quem vende. Aumento para nós do varejo nunca é bom, só afasta o consumidor e só tira o potencial de compra do consumidor. Nós temos no Brasil hoje em torno de 60% ou mais de consumidor de medicamento de uso diário que ganha um salário mínimo. O presidente do Cinco Farma destaca que os 4,46% de aumento é um teto e que as farmácias devem variar o valor a ser repassado ao consumidor. O momento, segundo ele, é de pesquisar o melhor preço nos estabelecimentos. O consumidor pode estar pesquisando e verificando qual a drogaria que está repassando o aumento ou não. Entendeu? Porque a maioria não vai repassar de imediato. Já para ir preparando o bolso, a gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. E da onde tirar recursos para pagar esses aumentos aí? Não tem como, né? E é uma injustiça que isso aconteça, sobretudo com aquelas pessoas que tomam, que precisam tomar remédios permanentemente, né? Sobretudo as pessoas mais idosas e as pessoas mais pobres também. O fato é que, como qualquer aumento, como o aumento, por exemplo, do preço do combustível, ninguém sabe ao certo, né? Cada farmácia vai agir da maneira como achar melhor. Aquelas que têm algum compromisso com a sua clientela, que são dirigidas por pessoas decentes, certamente só vão repassar esse reajuste quando comprarem dos seus fornecedores com os novos preços. Mas a gente sabe também que, como acontece nos outros, em aumento de outros produtos, há uma grande possibilidade de as farmácias repassarem, aumentarem a sua margem já com os medicamentos que têm em estoque. Para ganhar mais um pouco, né? Para explorar ainda mais as pessoas, a sua própria clientela. O senador Reguffi propôs aqui, certa vez, aliás, foi um compromisso que o então governador Hollenberg assumiu com ele, de isentar de impostos uma cesta de remédios, exatamente esses de consumo mais frequente pela população mais idosa. E o governador, o ex-governador, não deu a mínima importância a esse compromisso que ele assumiu com o Reguffi. Talvez seja uma boa ideia para o governo atual de Ibanez Rocha retomar esse projeto. E uma adolescente de 15 anos morreu no Hospital Regional de Ceilândia, depois que tomou uma injeção de buscopan. O caso aconteceu na última quarta-feira. Alice Mourão da Silva, de 15 anos, buscava atendimento médico desde a última sexta-feira. De acordo com a família, eles chegaram a ir aos hospitais de Itaguatinga, Paranuá e na UPA de Ceilândia. Apenas na quarta-feira, ela conseguiu atendimento no Hospital Regional de Ceilândia. Eles chegaram ao local por volta de meio-dia, mas Alice só foi atendida às 8 horas da noite. A adolescente reclamava de dores no abdômen e falta de ar. Segundo a Secretaria de Saúde, como na ficha de Alice não constava alergia a qualquer medicamento, foi receitada uma injeção de buscopan. Após a aplicação do remédio, a jovem teve uma parada cardíaca e uma hora depois, a família foi informada da morte de Alice. A Secretaria afirmou ainda que vai ser aberto um processo administrativo disciplinar para apurar a causa da morte. Já a família vai aguardar o laudo da Polícia Civil para decidir se vai tomar alguma medida contra o hospital. Agora que é uma iniciativa importante. Servidores da Câmara dos Deputados criaram uma plataforma virtual para ampliar a participação da sociedade no processo legislativo. E pela internet, as pessoas podem inclusive dar sugestões de projetos de lei. O Congresso Nacional está no coração de Brasília, mas nas ruas da área central da cidade, poucas pessoas sabem o que de fato acontece lá dentro ou sequer tiveram a oportunidade de entrar no local. Eu sei que lá elaboraram algumas, não sei se é lei, se é aprovado direitinho, eu conheço mais ou menos, mas é bem pouco conhecimento. Você já teve oportunidade no Congresso Nacional, já de entrar lá, de visitar ou ainda o Congresso Nacional? Ainda não. Conhece quase nada no Congresso Nacional? Não. Sabe o que acontece lá dentro? Mais ou menos. Pensando justamente em trazer a sociedade para dentro do processo legislativo, facilitando a participação popular e a transparência, foi que surgiu o projeto LabHacker. As ferramentas, na verdade, a gente considera que são meios para que facilite com que o cidadão participe do processo legislativo como existe hoje. Cerca de 16 pessoas trabalham no local que fica no anexo 4 da Câmara dos Deputados, para conectar ideias e a sociedade. São diversos projetos desenvolvidos pelo LabHacker, entre eles o E-Democracia, um software com espaço para que os cidadãos possam expor suas opiniões a parlamentares, por meio de fóruns virtuais, participar de audiências interativas e até ajudar na elaboração de projetos de lei em tramitação na casa. Nosso movimento aqui, a gente usa meios tecnológicos, mas, na verdade, a gente faz toda aquela articulação, traz o cidadão com a sua participação e influencia no relator da matéria, quem está realmente fazendo o relatório, para que aquela participação seja efetiva e seja considerada pelo relator da melhor maneira possível. Com essa facilidade toda, será que as pessoas vão se aproximar mesmo dos trabalhos do Congresso? Gostaria sim, quem não gostaria? A gente iria lá sim falar a verdade, ou tentar conversar, falar aquilo que a gente acha, aquilo que é, e que muitas vezes a gente acha que o pessoal não está nem aí, a gente elege para estar lá, para defender os interesses da gente, e a gente não vê isso acontecer. Já são cerca de 80 mil pessoas cadastradas na ferramenta, que apesar de levar o termo hacker no nome, não tem nada de perigoso. O hacker já não é nesse sentido, a gente chama de hacker cívico, o hacker do bem, que é exatamente você poder participar em cima de um processo já existente e a gente abrir um caminho para que a participação aconteça. Falando de Congresso ainda, mulheres agredidas pelos maridos terão direito a um divórcio automático, é o que prevê um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que segue agora para o Senado Federal. A separação imediata poderá ser feita sem a necessidade de um novo processo. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, e é uma tradição, né Renata? Sempre em março, o Congresso prioriza pautas de proteção à mulher, né? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio e para todos que estão aí nos acompanhando. Exatamente isso, no finalzinho de março, portanto, veio a aprovação desse texto, que como você bem disse, precisa ainda ser aprovado pelos senadores para de fato começar a valer. De qualquer forma, o texto modifica a lei Maria da Penha. Então, o divórcio é concedido de forma automática se as mulheres forem agredidas pelos seus companheiros e, obviamente, se elas assim o quiserem, né? O que você realmente facilita bastante a vida dessa mulher, porque se ela for esperar esse divórcio, for esperar o tempo da justiça, o tempo da justiça tem um tempo dela que, na verdade, nem sempre é o tempo da realidade. Então, o próprio juiz que concede ali a medida protetiva para essas mulheres vai ser o mesmo juiz que vai assinar esse divórcio, portanto, agilizando aí esse processo. Se esse casal tiver bens a serem divididos ou filhos menores de idade, aí esse debate, essa discussão, ela vai ser posterior, mas o divórcio, ela já vai conseguir, de fato, imediatamente. Tem várias situações. Homens que não querem, de fato, conceder esse divórcio, homens que estão presos em consequência dessa agressão, homens que estão foragidos da justiça em consequência também dessa agressão, e aí a mulher fica presa a essa situação. E aí a gente lembra que dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam o seguinte, dados alarmantes. No ano passado, 4,7 milhões de mulheres foram agredidas. Isso em 2018. Isso dá uma média de 536 mulheres agredidas a cada hora no nosso país e uma mulher agredida a cada seis segundos no nosso país. Então, é uma realidade que a gente realmente precisa verificar. Toda a sociedade precisa debater sobre isso. E mais, mais da metade dessas mulheres não prestou queixa, não procurou ajuda. Ou seja, 52% das mulheres agredidas não procuraram ajuda policial, não, de fato, não procuraram um suporte para conseguir sair dessa situação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações importantes e uma dica para você. A Câmara Legislativa faz hoje o mutirão de atendimento às mulheres nas áreas jurídicas e psicossocial. Também vai haver palestras e rodas de conversa sobre empreendedorismo feminino e educação financeira. O evento vai até às 6 horas da tarde de hoje, perto do posto de atendimento da Defensoria da Câmara Legislativa. As mulheres interessadas precisam levar um documento de identidade, CPF, também comprovante de residência e de despesas, além da declaração de imposto de renda. E a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara finalmente tem um relator. É um ex-delegado da Polícia Federal em primeiro mandato. A escolha veio depois que Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia deram como assunto encerrado a crise dos últimos dias. O dia começou com acenos de paz dos dois lados. Página virada, um abraço, Rodrigo Maia. O Brasil está acima de tudo, vamos em frente. Acontece uma chuva de verão. Outros problemas acontecerão, com toda certeza. Estava na hora de parar. Não vamos olhar para trás. Não interessa ficar aqui na disputa de quem começou e de quem errou. Eu tenho certeza que o importante é que a gente continue trabalhando. A Câmara trabalhou bem essa semana. Os afagos vieram menos de 24 horas depois de Rodrigo Maia ter dito que o presidente precisava parar de brincar e governar. Foi uma resposta às declarações de Bolsonaro que afirmou em entrevista à Band que o democrata estava abalado por questões pessoais. Uma referência à prisão do sogro de Maia, ex-ministro Moreira Franco, solto depois de quatro dias. A relação ficou tensa entre os dois na semana passada, com a troca de farpas sobre a falta de diálogo do governo com o Congresso. O clima de reconciliação também ficou marcado nesta quinta, após o almoço de Maia, com o ministro da Economia. Eles acertaram os ponteiros para que a tramitação da reforma da Previdência não sofra mais atrasos. A partir de agora, Paulo Guedes vai assumir a articulação política com os parlamentares. Na próxima semana, ele irá à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para debater a proposta com os deputados. Eu vou mais tranquilo, certamente, mas eu acredito que sim, a reforma vai deslanchar. Eu tenho recebido muito apoio do presidente da Câmara de Deputados, o deputado Rodrigo Maia, desde o início, desde que eu aterrizei em Brasília. Guedes também está convicto de que, agora em diante, os ruídos entre executivo e legislativo serão menores e que a proposta vai avançar. Esse barulho vai diminuir e o exercício das próprias funções daqui para frente vai fazendo uma convergência, uma harmonização. Eu acho que isso é natural, o barulho está um pouco acima, exatamente porque houve esse choque inicial, mas eu tenho sido testemunha de que todos estão empenhados. É um problema de comunicação grande, mas o apoio do presidente à reforma veio, quando ele me deu a capacidade de fazer a reforma e foi fazer a entrega para o presidente da Câmara de Deputados. O presidente da Câmara reafirmou apoio total à reforma da Previdência e elogiou o papel do ministro da Economia no diálogo com o Congresso. Tenho certeza que a participação dele ajuda muito no convencimento dos parlamentares. Então, a ida dele na Câmara na quarta vai ser muito importante para que ele possa mostrar os benefícios que uma reforma difícil vai dar para a sociedade brasileira. No fim da tarde, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Franceschini, que antes havia declarado não indicar ninguém do partido de Bolsonaro, anunciou o delegado Marcelo Freitas, do PSL, como relator da proposta. A decisão foi tomada após reunião com o chefe da Casa Civil, líderes do partido e integrantes da equipe econômica. Agora, a base do governo vai trabalhar para garantir o apoio de ao menos 34 dos 66 deputados da CCJ para aprovar a reforma da Previdência. A votação está prevista para o dia 17 de abril. Depois, a proposta vai para a Comissão Especial, onde pode sofrer alterações antes de seguir para a votação em dois turnos nos plenários da Câmara e do Senado. Cláudio Humberto, a grande pergunta é que ela agora vai, a reforma vai andar? Eu acho que sim, pelo menos há o consenso de todos de que é necessário fazer a reforma da Previdência. Agora, essas declarações de amor eterno que a gente assistiu, tanto do presidente da República quanto do presidente da Câmara, é tudo falsidade, viu? A pacificação entre eles é muito frágil. É algo que, de fato, qualquer ruído vai voltar a tudo o que era antes, o bate-boca, aquela coisa horrorosa que a gente tem visto. A falsidade começa, por exemplo, pelo presidente da Câmara, quando ele diz que tivemos, ele teve, né, os deputados, teve uma boa semana, trabalhou bem. Trabalhou bem para quem, cara pálida? Porque para o país, não sei se foi isso que aconteceu. Eles aprovaram uma PEC do orçamento que simplesmente tirou do governo alguma manobra que o governo tinha para destinar recursos para investimento. Isso foi trabalhar bem para quem? O presidente da Câmara que desencavetou essa PEC do orçamento que estava lá no fundo de uma gaveta para dar uma sacaneada no governo. Conseguiu fazer com que, numa votação vapt-vupit, relâmpago, aprovasse uma proposta que altera a Constituição do Brasil. Mas para a proposta que altera a Constituição do Brasil para reformar a Previdência, é uma maior dificuldade. Segundo o presidente da Câmara, isso talvez seja voltado no plenário, no final do primeiro semestre, ou talvez no início do segundo semestre deste ano. O presidente da Câmara poderia demonstrar seu interesse, seu compromisso com a reforma da Previdência, fazendo a mesma coisa que fez com a outra, né, que era do seu interesse. Colocar para votação tão logo quanto possível. E, olha, estar disponível para ouvir uma pessoa que você sequer conhece, muitas vezes, evitar que ela faça algo contra a própria vida. Essa é a missão, e tem sido a missão, de voluntários do Centro de Valorização da Vida há 40 anos. Um trabalho que não para em nenhum dia do ano, né, então, na tentativa de salvar vidas. No Centro de Valorização da Vida, o telefone não para de tocar. São mais de 10 mil ligações por dia, 3 milhões por ano. Todas as chamadas foram feitas para o número 188, e todos do outro lado da linha buscam por uma palavra de apoio para superar momentos difíceis e até para evitar medidas extremas. A proposta é que a pessoa se sinta à vontade para compartilhar aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento com o qual ela não consegue lidar ali naquele momento e sobre o qual ela precisa falar, até para ela entender melhor o que está se passando dentro dela, conseguir reorganizar os pensamentos, conseguir entender e encontrar dentro de si os recursos necessários para ela se sentir melhor. O trabalho dos voluntários do CVV é crucial para a redução do número de suicídios no Brasil. São mais de 11 mil casos por ano, 32 por dia. E esses números podem ser menores com uma simples conversa. É muito comum, às vezes, a pessoa liga e ela começa a comentar algo que a gente entende que ela quer se matar, e quando a gente vira para ela e fala, então, você está pensando em se matar? Ela fala, não, não é isso que eu quero. Então, nesse processo, às vezes, ela reorganiza, porque é muito difícil a pessoa virar para o outro e falar, eu quero me matar e não se sentir julgado, né? Porque na nossa tendência de ajudar, muitas vezes a gente vai virar e falar assim, ah, que é isso, você tem tudo, para de pensar besteira, para de pensar bobagem. E não é assim que funciona, né? Naquele momento, a pessoa precisa ali ser acolhida até para ela se reinventar, se reorganizar. A entidade já atua há 40 anos no DF e para comemorar serão realizados ciclos de debates. Além das ligações, o CVV ainda atende por e-mail e chats 24 horas por dia. No DF, são 70 voluntários para atender as chamadas. Em todo o país, são 3 mil. Para fazer parte da equipe de voluntários e ajudar a salvar vidas, ou simplesmente tornar o dia de alguém melhor, é preciso ter mais de 18 anos, ter mais de 4 horas e meia disponíveis por semana e ainda passar por um treinamento. A gente não substitui, nem tem a pretensão de substituir qualquer trabalho profissional. A gente está aqui para apoiar emocionalmente a pessoa, para contribuir com ela naquele momento de dor. Informações importantes. E olha, para quem quiser ser um voluntário, basta acessá-la ao site www.cvv.org.br. Agora vamos falar sobre inclusão. O Ministério Público Federal daqui do DF recorreu à Justiça para garantir a ampla participação de pessoas com deficiência em concursos públicos. O Ministério Público Federal pediu à Justiça a imediata suspensão dos efeitos de um decreto que exige a comprovação de deficiência do candidato ainda no ato da inscrição dos concursos públicos. Eles passaram a ser obrigados a aprovar essa condição por meio de um parecer médico que deve ser pago pelo próprio candidato. De acordo com o MPF, essa exigência sequer está prevista no Estatuto do Servidor e cabe ao Poder Público proporcionar todos os instrumentos para avaliação da deficiência só depois da aplicação das provas dos concursos. Na ação judicial, o MPF usa como exemplo o concurso mais recente da Polícia Rodoviária Federal em que mais de 3 mil candidatos solicitaram inscrição como pessoas com deficiência, mas apenas 629 conseguiram fazer a prova por causa das exigências do decreto. Por isso, o Ministério Público pede também que sejam reabertos os prazos de inscrição de concursos que ainda não tiveram as primeiras provas aplicadas para garantir a ampla participação de todos os candidatos das vagas reservadas para pessoas com deficiência. E você vai ver a seguir, Luiz Estevam recebe o benefício do Saidão. O Bande Cidade volta daqui a pouco. Olá, vamos lá. Tchau.